E aí galera Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez galera seguindo aí a mesma pegada dos lançamentos aí que nós estamos essa semana então vem mais um brinquedinho aí para os amigos e desta vez a geladeira Top RV essa geladeira aqui é de quantos litros velho essa bichona aqui ó a 45 né é sim elas fizemos 55 então essa é 45 é pessoal isso aí o Arthur não sabe nada de não acabei de ver na caixa de 45 litros pessoal então essa aqui é mais uma geladeira da Top RV com para quem não sabe o que eu falei no outro vídeo a Top RV é a que vende para a gente também janelas acessórios para o motorhome de um modo geral para a boia ar condicionado e um monte de coisa aí que tem tá para o motorhome e agora também eu trouxe a linha de geladeira dela com o compressor LG dando dois anos de garantia também umas geladeiras com os reforços aqui embaixo é com a possibilidade também de caso queira tá caso queira futuramente você vai poder também colocar a bateria auxiliar já está embutida na geladeira tá bom é um negócio muito legal que isso vai ajudar vocês bastante também nos projetos de vocês aí inclusive também aqui eu tenho uma entrada aqui para depois que sai do controlador solar você entrar ali também para carregar a bateria ou manter a geladeira ligada no controlador solar ela já vem com fonte 110 220 e também vem com cabo 12 24 volts ela tem aqui também um abendor de garrafa muito legal embutido aqui ó de inox tem aqui também as alças né a mecânica LG como já disse para vocês tá aqui tem aqui o display onde você controla a geladeira liga desliga controla tensão essas coisinhas tudo embora a maior facilidade que tem é você usar o aplicativo dela em português inclusive para você trabalhar a geladeira todinha no celular correto aqui tem a trava da tampa para a tampa não ficar batendo então essa parte é uma trava da tampa tem aqui o porta porta copos aqui em cima e tem essa cava aqui em cima que eu vou mostrar para vocês sobre essa cava que tem ali mas vocês abrindo aqui ó vocês vão ver aqui ó que legal ela tem uma tábua aqui ó tá vendo então essa tábua você vai tirar essa tábua e você vai usar ela lá em cima para você cortar a saladinha de de salame né saladinha de linguiça defumada um bacon né então fica um negocinho muito legal né agora vou mostrar para vocês de perto aproximar para vocês conhecerem essa geladeira de perto tá bom detalhe vem vindo lançamentos aí legais para colocar caramba esses dias que vocês vão gostar muito deixa eu dar uma mexidinha aqui aí pessoal ó ela é a geladeira dual zone tá também com uma porta só mas é dual zone você pode usar esse lado aqui ó como refrigerador e esse lado como alimentos frescos então você pode congelar aqui a sua picanha e colocar a cerveja aqui dentro tá bom coloca aqui o açaí e a água aqui pode colocar aqui também o sorvete para a sua esposa ou uma sobremesa e aqui você vai usar também a sua refrigerante cerveja que você gostar de tomar tá bom já vem com a fonte como disse para você está na caixinha aqui fonte já vem com a fonte 110 220 e também o cabo 12 volts manual tá tudo aqui certinho tá bom muito legal mesmo inclusive aqui o cachimbinho aqui ó ele vem tipo um cachimbinho para você colocar na assentão de cigarro e não fica aquele fio para frente achei muito legal isso aqui é a mecânica é super confiável dessa geladeira pode ficar preocupado são dois anos de garantia eu conheço pessoalmente pessoalmente que eu digo a gente tá sempre junto tá o importador também dessa geladeira é meu amigo vale nada mas gente boa ele vai ouvir esse vídeo vai ver esse vídeo aqui só para encher o saco mesmo da risada graças a Deus a gente se dá bem galera galera um pessoalzinho da hora gente boa para caramba e a gente tá sempre junto então tá aqui ó a gente briga mas se ama o pessoal então tá aqui olha que brinquedo bem acabado muito legal e para vocês saber se ela congela ou não vou mostrar um negocinho para vocês aqui aí pessoal tem aqui ó de uso uma 95 litros agora outro vídeo quem já viu tá aí ó lotada de polpa de fruta ó os dois compartimentos aqui ó certo tenho aqui também uma de 35 litros aqui ó tá menos 18 os dois lados dá para vocês verem também aqui tem um pouco de polpa de fruta e um pouco de fruta congelada também a lá certo duas portas pensa no brinquedinho bonitinho de 35 litros em ó que graça entendeu pode confiar galera que aqui em 4x4 fala que vocês sabem que aqui em 4x4 tem de brincadeira e não é qualquer marca de geladeira que eu trabalho tá aí que eu tenho relacionamento com todo mundo também não tá são empresas sérias que eu gosto de trabalhar e que deu uma um um respaldo legal para o nosso cliente mas voltando no foco principal pessoal essa geladeira já está no nosso site ela é uma top ervi modelo 45 litros tá vocês vão achar no nosso site que é www.king4x4.com.br caso tem alguma dúvida sobre alguma coisa pode entrar em contato com a gente na bolinha do whatsapp embaixo no site tem nosso contato pode falar com a gente tranquilamente a gente graças a deus trabalha muito sério no que a gente faz todas as veladeiras saem com nota fiscal garantia tudo bonitinho certinho e a gente procura dar uma assistência para o nosso cliente tá bom usamos transportadoras cuidadosas as veladeiras são muito bem embaladas muito bem embaladas mesmo tá para chegar inteira para vocês ok pode confiar que vocês vão gostar muito vale a pena é e aí a gente também na hora da compra indica o aplicativo de celular para você usar certinho para poder a geladeira funcionar também no aplicativo de celular que eu acho muito útil em português inclusive vale a pena tá é apenas reforço aqui não sei se eu falei para vocês mas tá aí brinquedinho e é isso aí galera então uma disposição não deixa de se inscrever no nosso canal compartilhar com seus amigos daquele likezinho aí dá o joinha no vídeo que isso vai ajudar bastante e comenta aí o que que vocês estão achando desses lançamentos esses brinquedos aí tá e a gente tá à disposição tem lá bons parcelamentos também no nosso site e vamos nessa sucesso para vocês boas suas aventuras muita paz saúde e prosperidade para todos um abraço a todos e fiquem com deus